E salve rapaziada tranquilasso com vocês fazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal garinha hoje é o seguinte cara no vídeo de hoje pessoal eu vou tá aí utilizando os personagens mais caros aí dentro do nosso incrível all-starzão cara e vai ser muito simples e muito fácil e vai ser do mesmo jeito que eu fiz cara né no outro vídeo que foi utilizando os personagens mais baratos aí dentro do jogo cara então rapaziada fica até o final do vídeo e para você ver cara como é que foi essa experiência aí de tá utilizando aqui os personagens mais caros cara a gente viu que utilizando os personagens mais baratos chegamos bem longe agora vamos ver cara utilizando os personagens mais caros a gente vai conseguir superar aí né os baratos beleza então antes disso pessoal eu peço pra você já deixar aquele seu likezão insano no vídeo se você também é novo já se inscreva ativa o sininho compartilha com os amigos também rapaziada e comenta cara se você acha que a gente vai superar aí né o time né dos personagens mais baratos beleza então vamos lá rapaziada é o seguinte cara já estou aqui com o deckzinho já formado beleza e cara aí vai ser a mesma estratégia que eu fiz aí nos personagens mais baratos tá bom vai ser cara é cada estrela beleza tipo sete estrelas seis estrelas cinco estrelas e assim por diante tá bom então vamos lá pessoal começando aqui com o nosso primeiro personagem né que vai ser o mais caro entre os sete estrelas vai ser simplesmente né pessoal pô não tem como né cara o magnífico incrível o brulho né pessoal o brulho aí ele é o personagem mais caro do all starsão tá pessoal assim não não do all stars né mas entre os sete estrelas ele é o mais caro eu sei pessoal que tem um detalhe da curama pessoal a curama ela é muito mais cara do que o brulho tá pessoal só que o problema da curama é que eu teria que colocar pessoal dois personagens aqui no deck né cara sete estrelas então meio que não compensaria muito entendeu porque ia fugir ia fugir um pouquinho ali do da lógica do vídeo tá então eu coloquei o brulho aí para ser o mais cara aí dentre os sete estrelas beleza então já vamos tá colocando ele aqui no nosso time tá agora rapaziada personagem seis estrelas cara você sabia que ele é o mais caro dentro dos seis dos seis estrelas cara eu fiquei sabendo disso hoje tá pessoal mas posto foi bem irônico é simplesmente o julga mexe cara sim só o julga mexe ele é o personagem mais caro dentre os seis estrelas cara ele simplesmente custa dez milhões tá pessoal dez milhões cara um personagem seis estrelas então é muito bizarro de caro tá o próximo personagem que você vai ficar surpreso cara que é simplesmente o personagem cinco estrelas sim esse personagem aqui ele é o mais caro dentre todos os cinco estrelas cara e por incrível que pareça eu acho que você deve pensar assim pô cara o mais caro deve ser o queira né não pessoal o queira não é o personagem mais caro dentre os cinco estrelas cara que é simplesmente aí o mais caro é ele pessoal o nosso incrível vigo alternativa cara ele custa mais de um milhão e duzentos cá para o pai ele então ele é o personagem mais caro dentre os cinco estrelas aí que eu vi na wiki tá pessoal então é muito bizarro de tão caro que ele é beleza e agora pessoal tem um personagem quatro estrelas que ele é muito caro velho sim pessoal incrivelmente tem um personagem quatro estrelas que ele é muito caro estou me revendo e tô aqui falando para vocês que é simplesmente o nosso incrível goku alternativa né pessoal o goku gt sim ele é muito caro principalmente com a sua órbita pessoal corbizinha da lua ele vai para um milhão pessoal sim eu coloquei a vizinha nele e ele foi para um milhão e ele simplesmente virou o personagem quatro estrelas mais caro do jogo eu sei que você pode questionar pobre mas e seus órbitos e nele simples só mais cara faz parte do personagem então um ele ficou muito caro beleza e aí pessoal para completar aqui eu coloquei os dois últimos mesmo personagem porque não muda nada cara eu coloquei aí simplesmente né a saco de novo e coloquei aqui o piratinha por colocar porque cara não existe nenhum personagem tão forte assim que é três estrelas beleza então vai ser esses dois aqui os mesmos tá mas do quatro aos sete caras eles são os mais caros que eu consegui achar aí dentro da wiki beleza então pessoal vamos partir lá para o modo e ficar aí vamos ver em que o evento vai conseguir alcançar utilizando o deck mais caro velho que eu já montei aqui dentro do jogo então vamos para a violação e partiu com o modo infe dois mil anos depois tá beleza pessoal já estou aqui no modo infe tá eu vou fazer a mesma coisa cara eu vou colocar aqui no modo infe normal tá e vou colocar no 2x lembrando pessoal que eu não tenho nenhum farm cara assim não tenho nenhum formezinho aí tá então dessa vez vai ser meio tenso para segurar aqui tá cara porque porque se você observar aqui eu nem sei se eu vou conseguir colocar o julgar mexe cara porque olha isso aqui ele custa aí pessoal 10 milhões ou 1 milhão cara ele custa 10 milhões para colocar ele pessoal assim 10 milhões eu nem sei se eu vou conseguir colocar ele em campo porque não tem farm rapaziada tá mas olha aqui ó para você ter para você ter para você ter uma ideia tá o brulho ele tem que custa dois cabe está passando aqui já apesar de colocar aqui a defesa né Carol aí ó boa ele virou aqui uma marca o gg nossa mais 400 aqui é dura hein então vamos lá rapaziada cara o personagem que eu consegui colocar pois foi simplesmente o grupo GT cara que era o mais baratinho tá só que em compensação aqui pessoal eu não sei se eu vou conseguir colocar muito personagem em campo até porque naquela outra primeira conta tinha a questão de ter aí né o formezinho né que era saber tá pessoal a saber e ela basicamente ela ajudava bastante cara né porque ela era um personagem que dava demais também dinheiro só que aqui pessoal agora que eu fui perceber que o julgar mexe ele é muito caro cara assim ele realmente ele é muito caro tá mas vamos ver pessoal vamos tentar fazer o máximo possível aqui para dar certo isso aqui eu sei que vai ser bem difícil né cara e vai ser bem intenso mas eu tenho tenho certeza que vai dar vai dar bom isso daqui tá já vou aproveitar aqui também e já vou tá colocando aqui simplesmente o o vedita cara o vídeo aqui né para dar uma forcinha aqui ó tem aqui 52 de rende e o bom que ele vai meio que pegando aqui os bichinhos que ficou passando porque ele é bem fortinho né cara ele é bem mais forte do que uma mata tá mas vamos ver pessoal eu vou tentar colocar o brulho também né vou colocar o brulho mais ou menos aqui assim ó nesse centro aqui e cara eu acho que o joga mexe vai ser um pouquinho impossível de colocar ele eu coloquei aqui já o brulho beleza tal GG 13 casal então vai ser muito bom e cara e vamos tentar juntar um máximo de dinheiro aqui para tentar colocar o máximo de personagem em campo tudo bem que o o brulho pessoal é só um né então a gente pode focar nele e o pai ele e aí a gente vai focando também nos outros personagens tipo uma marca o tipo aqui também o vedita né o vídeo não é tão caro nem mais uma marca ele bem caro também eu vou tomar marco é que pode colocar mais de um cara então isso é muito bom também tá então pessoal o cara tudo já toma aqui na ev10 tá eu vou dar aquele cortezinho rápido aqui pessoal e eu já já volto aí quando eu tiver quase no finalzinho da ui beleza tá beleza pessoal já estamos na ev aqui 42 cara e rapaziada é o seguinte eu consegui conseguiu para aqui o mamaco tá no antepenúltimo upgrade dele tá e caiu consegui colocar aqui todos os os vedita né cara só que não peguei ele para só pô por quê porque para o pai ele é 50 casal né você já viu o valor dele que é bem carinho tá aqui na frente eu coloquei aqui a saco né só para para fazer um peso mesmo tá e coloquei aqui na frente um vedita cara para poder dar uma forcinha aqui nos bichinhos tá eu vou vender esse daqui e vou tá colocando aqui para ajudar mais ó tá mas cara é o seguinte pessoal não sei se vai dar muito bom isso aqui mas pelo menos estamos chegando aí de 50 tá tá e lembrando tá aqui nesse desafio aqui eu não tô utilizando nenhum nenhum personagem de farm e também pessoal não tô utilizando nenhum nenhum personagem de slow ou time-stop beleza então tem essa tem essa desvantagem também tá e também pessoal eu sei que você deve deve tá se perguntando por black mas porque você não colocou cara dois primeiros aqui no lugar da Sakura e do bichinho ali pessoal não coloquei porque senão ia ficar muito injusto cara e o desafio pessoal é só utilizar personagens aí de cada estrela tá então por esse motivo eu não coloquei aqui nenhum farm zinho porque senão seria muito injusto e assim muito mais fácil também tá então assim pessoal vamos ver como é que vai ser isso daqui realmente é muito difícil de você conseguir tá upando os personagens cara porque ele não tem dinheiro pessoal não tem dinheiro então fica muito complicado de você tá upando qualquer personagem que seja cara eu poderia colocar aqui até mais uma maco mas não vai resolver quase nada cara tudo bem que uma maco não é tão caro tá eu posso colocar mais de um dele ó bem que nossa meu deus rapazada coitado do brulho ficou ficou bem aqui meu deus cara esse olha esse meme aqui rapazada nossa bizarro cara coitado do brulho mas assim pessoal eu posso colocar aqui até mais um até mais uma mapa aqui cara que isso aqui não vai adiantar muito pessoal até porque ela ele não é tão forte e também o meu mamaco tá leve ou tá leve ou leve um cara então olha só desvantagem também tá mas vamos ver a fazer ato e não também tomando bem o ele 50 já tá tão assim na teoria tá bem tranquilo se for parar para ver mas eu acho que isso aqui não vai bater não vai bater nem o ele se não ele 60 cara mas lembrando que no outro desafio a gente bateu batemos o ele 74 cara então foi muito bom então vamos ver que agora nessa nessa daqui né só com os personagem mais caro se a gente chega pelo menos nas 60 né cara mas vamos ver ó de mais outro vizinho aqui nele ó e aí aqui pessoal é o máximo que dá para o pai ele cara porque o próximo upgrade já vai custar um milhão tá então pô até eu vou até eu voltar um milhão aqui vai ser impossível cara então não vai ter como tá os bichinhos também já começou a vir com muita vida tá pessoal 57k de vida já e cara e o máximo aqui do brulho ele tá batendo aqui ó cara tava tendo 61k pessoal então na teoria é ele não vai conseguir segurar por muito tempo os bichinhos tá vendo ó aqui já tava meio que passando aqui também ó então assim vai ser meio que impossível e improvável de chegar tão longe assim eu queria alcançar pelo menos ao ele ser 60 né só que não vai dar pessoal porque os bichinhos realmente eles estão muito forte tá mas pessoal se você curtiu o desafio cara de tá utilizando aqui os personagens mais caros aí do ao estar do ao estarzão comenta aí pessoal o que você achou cara e comenta aí qual o próximo desafio você quer que eu traga aí né pro canal né pessoal eu usei aí os personagens mais caros aí do ao estarzão né de cada de cada estrela né e também utilizei os personagens mais baratos aí de cada estrela também beleza então pessoal cara basicamente é isso aí ó tô chegando aqui na eve 55 não vai dar para segurar mais até 60 mas é isso aí pessoal vou ficando por aqui tá se você curtir o videozinho dá um like não e se inscreva ativa o sininho compartilhe para os amigos também tá pessoal vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui